Música E mesmo debaixo de chuva a galera do Xalão está aqui na praia de Copacabana super animada para a abertura oficial da jornada mundial da juventude eu estou aqui com o Julierme, ele é consagrado da comunidade de vida, da missão de Macapá e é responsável por essa galera aqui Julierme, muito bom tê-la aqui no com o Xalão quantos jovens vieram com você? Alegria é minha, somos 80 jovens em total chegamos dia 21, tratamento do Amapá é uma expectativa realmente dos jovens que vieram pela primeira vez até mesmo no Rio de Janeiro então estamos aqui como igreja, como Xalão, como vocação no meio de tantos jovens, né, do Brasil e do mundo então é uma alegria muito grande estarmos aqui juntos principalmente com você, Xalão E qual a expectativa da galera aqui, assim, muitos vieram a primeira vez para o Rio de Janeiro, é isso? É verdade, é a primeira vez, então até se pode conhecer Copacabana nós estamos agora no centro, onde fomos almoçar também então é uma alegria muito grande estar aqui, então principalmente esse momento agora, né aqui em Copacabana, onde o Xalão, a Sueli Façanha, desde o Silvio, está se apresentando no palco ao vivo agora então é isso, é o Conxalão na JMJ Aaaaaaaah E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma